Alô você, concurseiro de todo o Brasil! É um prazer mais uma vez receber em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística, galera. E estamos trabalhando aí uma série de assuntos estatísticos, né? E é um prazer tê-los em nossa companhia. Hoje, vamos falar de mais um deles. Medidas de tendência central. O que é isso? Vem comigo, vamos descobrir, galera. Veja bem, esse assunto é um assunto muito recorrente em concursos em que a disciplina estatística é cobrada. Então, a medidas de tendência central, ela envolve basicamente o quê? O estudo de médias, mediana, moda. Ok? Então, nós vamos trabalhar esses três assuntos nesta aula e, claro, como de praxe, resolver também alguns exercícios. Tranquilo? Vamos lá, então? Começando a falar aí de medidas de tendência central. Quero chamar a atenção de vocês sobre duas coisas que a medida de tendência central trabalha. Então, eu tenho um valor mínimo e eu tenho um valor máximo, por isso que a gente fala de média. É algo que está entre esses valores. Então, essa palavra valor máximo, o que ela é? É a maior observação registrada num conjunto de dados. Ok? E valor mínimo, que é uma outra termologia que pode aparecer comumente também no nosso estudo, faz referência à menor observação. Ok? Beleza! Iniciamos falando de médias. Olha só, galera! Nós temos quatro tipos de médias. A média aritmética simples, a média aritmética ponderada, temos a média geométrica e temos a média harmônica. Para efeito de estudo, a tendência maior dos concursos públicos é cobrar média aritmética simples e média aritmética ponderada. A geométrica e a harmônica quase não é cobrado nos concursos públicos. Então, nessa aula, nós não iremos abordar a geométrica e a harmônica. Senão, teria que ser uma aula só para médias. Ok? Então, nós vamos trabalhar a simples e a ponderada. Vamos começar com a média aritmética simples. A média aritmética simples é aquela média tradicional que você está acostumado a fazer. Lembra lá da época que você ainda estava cursando lá a educação básica? Ah, como que se faz para encontrar a sua nota, a sua média? Ah, você fez duas avaliações, soma as duas, divide por dois? E se fizer três, soma as três, divide por três? Sim. Então, média aritmética simples é a soma dos valores dividido pela quantidade. É muito importante que você entenda esta definição, porque a partir dela, a banca pode explorar uma série de perguntas. Ok? Então, o que é uma média aritmética simples? É soma dos valores dividido pela quantidade. Se eu tiver dois valores, eu somo dois, os dois divido por dois. Se eu tiver três, soma os três, divide por três. Se eu tiver dez, soma os dez, divide por dez. E se eu tiver cem, soma os cem e divide pelo cem. Ok? Por cem. Tranquilo? Então, média é soma dos valores dividido por quantidade. Esquematicamente, nós representamos assim, onde x1, x2, x3 são valores, e aí eu somo quantos forem apresentados e divido pela quantidade deles. Perfeito. Então, vamos para um exemplo. Olha só esta situação aqui. Determinar a média aritmética simples, né? Dos dados mostrados abaixo. Então, eu tenho aqui um conjunto de valores. E uma coisa interessante é que no cálculo de média, eu não preciso preocupar em organizar valores. Professor, eu preciso colocar numa ordem esses valores? Não, gente. Não precisa. Basta você contar quantos valores você tem, somá-los e dividir por essa quantidade. Portanto, eu tenho dois, um, três, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze elementos. Então, a média aritmética vai ser dada por quê? Pela soma dos quinze elementos, um, mais um, mais um, mais um, por quê? Porque eu tenho um aqui quatro vezes. Então, na hora de somar, eu coloquei uma ordem. Mas não necessariamente, você não precisa fazer isso. Poderia seguir essa mesma sequência que está sendo apresentada aqui. dois, mais um, mais três, mais três, mais dois, mais três, sem problema, ok? Só tomar o cuidado de que você tem que dividir pela quantidade que foi apresentada. A outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é a forma como se representa o cálculo da média. Vejam aqui, ó, o x com essa barrinha em cima. Isso aqui indica que é média aritmética de um conjunto de valores. Perfeito? Beleza. Então, somando todos esses valores, eu vou encontrar aqui 45 dividido por 15, 45 dividido por 15, 3. Então, qual é a média desse conjunto? 3. Beleza? Ah, professor, esse foi muito fácil. Calma, estamos construindo aqui o conhecimento, tá? Vamos para mais um, um pouco mais elaborado. Vamos lá. Dando um conjunto de quatro números, cuja média aritmética simples é 5, sem incluirmos o número 10 neste conjunto, quanto passará a ser a nova média aritmética simples. Agora, veja bem, você tem um conjunto de quatro valores, aí eu tenho aqui as alternativas, tá? Você tem um conjunto de quatro valores, e ele disse o seguinte, que a média aritmética entre esses quatro valores é 5. A pergunta é, se incluir mais um valor, qual é o valor dele? 10. Se incluirmos um novo valor, se incluirmos um novo valor, de quanto passará a ser essa média? Vamos lá, então? Olha só. Pessoal, eu não sei quem são esses quatro valores. x1, x2, x3, x4. Então, eu vou representá-los. Como que calcula a média? Não é soma dividido pela quantidade? Então, eu vou pegar primeiro a situação inicial que o exercício me apresentou. Ele falou, dado um conjunto de quatro números, a média aritmética simples é 5. Como que eu represento isso? dado um conjunto de quatro valores, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais x4, dividido por quanto? Por 4. Porque média aritmética é soma dividido por quantidade. E o exercício fala que isso aqui é igual a 5. Perfeito. Igual a 5. Bom, nós sabemos que quando nós temos uma equação matemática, nós podemos desencadear uma série de operações. Eu posso, por exemplo, esse 4 que está aqui embaixo, dividindo toda essa soma, ele vai para o outro lado lá, correto? Eu multiplico pelo 5. Está dividindo? Vai multiplicando. Conclusão, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a quem? 4 vezes 5, que é igual a 20. Ah, professor, veja bem o que nós fizemos. Esse 20 representa a soma desses quatro valores. Tranquilo? Perfeito. Agora, o que o exercício nos diz? Se eu pegar x1 mais x2 mais x3 mais x4, que eram os quatro valores iniciais, e acrescentar o 10, então mais 10, dividido por... Por que dividido por? Porque é média. Quantos valores agora eu tenho? Antes eu tinha 4, só que agora como eu incluí o 10, eu passei a ter 5 valores. E a pergunta é, quanto vai ser esse novo resultado, essa nova média? Bom, você pode se perguntar, professor, mas eu não sei x1, nem x2, nem o x3 e nem o x4, quanto eles são individualmente. Mas eu sei que a soma deles é igual a 20, é o que basta. Então, no lugar de x1, x2, x3, x4, a soma de tudo isso aqui, eu vou colocar 20. 20 mais 10, 30. 30 dividido por 5, isso é igual a 6. Olha aí, pronto. Qual é a nova média? 6. Perfeito, galera? Tranquilo? Beleza. Observe que é um exercício relativamente simples, mas que exige de você aí, claro, essa conceituação do que é uma média. Se você domina bem esse conceito, você consegue deliberar sobre ele e chegar à resposta. Vamos lá? Tranquilo. Entendido a média aritmética, gente, depois a gente vai ver mais exercícios referentes à média aritmética. Vamos falar agora da média aritmética ponderada. O que é a média ponderada, gente? A média ponderada é uma forma, digamos assim, mais elaborada da média aritmética simples. Toda média ponderada é simples também. O diferencial da média ponderada para a média aritmética simples é que vai ter um determinado valor ou vários valores que irão aparecer com maior frequência. Então, ao invés de aparecer uma única vez um determinado valor, ele pode aparecer repetidas vezes. E aí, ao invés de eu somá-los individualmente n vezes, basta eu multiplicar esse valor pela quantidade de vezes que ele aparece. A essa quantidade de repetição, nós chamamos, usamos a linguagem de peso. Então, o peso representa a quantidade de vezes que a determinado valor está sendo considerado num conjunto. Ok? E, basicamente, é isso a diferença da ponderada para a simples. Aí, ao invés de somar várias vezes, eu faço a multiplicação. Agora, pensa comigo por que que esse processo pode ser feito dessa forma. Pelo próprio conceito da multiplicação. O que que é uma multiplicação? A multiplicação nada mais é do que a soma de valores iguais. Quando você pega um determinado valor e soma ele repetidas vezes, isso é a representação da multiplicação. Não entendi, professor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar o 3 e somar ele 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes. Correto? Você vai fazer esse processo. Você vai chegar igual a 15. Tranquilo. A multiplicação, ela faz isso. Ela representa qual é o valor e multiplica pela quantidade de vezes que ele se repete. Portanto, 3 vezes 5 é exatamente o 15. Então, a multiplicação é uma forma de representar a soma de determinado valor por ele mesmo várias vezes. Tá joia? Beleza, galera. Então, a média ponderada fica assim. Eu multiplico a quantidade de vezes que o valor aparece pelo valor. E esse resultado eu somo ao outro e somo ao outro e pronto. E divido por quem? Pela quantidade de vezes que cada um se repetiu. Tá? Ou seja, como nós chamamos de peso, eu vou dividir pela soma dos pesos. Tá? Vamos ver na prática como que nós representamos isso. Olha só esse exemplo. Em um curso, a avaliação final tem peso 3. Essa termologia, galera, que eu chamo a atenção de vocês. Peso. Quando falar peso, quer dizer que aquele valor foi repetido uma certa quantidade de vezes. Quantas vezes ele foi repetido? Depende do peso. Aqui tá dizendo que o peso é 3. Então, ele foi repetido 3 vezes. Beleza. E as parciais têm peso 1. Quer dizer que ela é reconsiderada uma única vez. A nota média de um estudante que obtenha 8,5 na avaliação final e 7,9 nas parciais será... Aí eu tenho aqui as alternativas. Beleza? Bom, como que eu vou fazer esse cálculo? Simples. A média, a média ponderada disso daqui, eu vou representar por MP para facilitar a linguagem. MP de média ponderada, tá? Então, a média é calculada multiplicando o valor pelo seu respectivo peso. Então, ele tá falando aqui de avaliação final. A avaliação final tem peso 3. Qual foi a nota que ele obteve na avaliação final? Está aqui, ó. Obteve 8,5 na avaliação final. Então, vai ficar 8,5 vezes o peso 3. Mais a segunda nota que ele teve, que são as parciais. Teve uma parcial que tirou 7, a outra parcial que tirou 9. Qual é o peso da parcial? Então, vai ficar 7 vezes 1, mais 9 vezes 1. Sempre assim, o valor pelo seu peso. Isso aqui dividido por quem? Pela soma dos pesos. Por que pela soma dos pesos? Porque os pesos indicam quantas vezes aquele valor aparece no processo. Então, o 8,5 é 3 vezes, o 7 é uma única vez, e o 9 uma única vez. Então, vamos lá. 8,5 vezes 3, eu vou ter aqui 25,5. 8,5 vezes 3. 7 vezes 1, 7. 9 vezes 1, 9. Tudo isso dividido pela soma, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho agora 25,5 mais 7, 32,5. 32,5 mais 9, 41,5. Isso aqui dividido por 5. E, ao fazermos a divisão de 41,5 por 5, nós vamos encontrar 8,3. Portanto, resposta, letra D, 8,3. Tranquilo? Beleza? Qual que foi o objetivo até agora, galera? É que você tenha essa prática de como aplicar o conceito de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Beleza? Na simples, soma tudo, divide pela quantidade. Na ponderada, vai estar agregado ao valor um peso, que é a quantidade de vezes que ele se repete. Então, eu vou ter que multiplicar o valor pelo peso, soma e divide pela soma dos pesos. Perfeito? Então, está aqui o conceito inicial de média. Depois, a gente vai colocar na prática nos exercícios, tá? Guarda aí, galera. Calma aí. Bom, outro conceito de medida de tendência central, galera, é a mediana. O que é a mediana? O próprio nome já é muito sugestivo. Mediana é um valor que se encontra exatamente no meio, no centro. Mas, tome cuidado, que não é simplesmente assim um valor ao centro sem uma organização. É necessário que, para que você encontre esse valor central, os seus dados estejam organizados. Repito, cuidado quando falar em mediana. É um cálculo relativamente simples, porém, requer atenção. Qual a atenção que você tem que ter? Os dados precisam estar organizados. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer o cálculo da mediana, a gente precisa encontrar o meio desse conjunto de valores. O meio. Por exemplo, se você tem cinco valores, qual é o valor mediano que está no meio? É o terceiro valor, tá? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro valor. Eu tenho dois para a esquerda, dois para a direita. Então, eu tenho um valor que está no meio, por isso mediana, tá? E como que eu encontro esse meio? Existe uma sugestão para facilitar. Para encontrar o meio de alguma coisa, basta você pegar a quantidade de valores, somar um e dividir por dois. Não entendi, professor. Vamos lá. Se você tiver cinco valores, a gente já sabe que é o três, certo? A gente já sabe que o valor mediano é o terceiro. Mas vamos ver se vai dar certo. Cinco valores. Cinco mais um, seis. Dividido por dois, três. Olha aí, o valor mediano é o terceiro. Se eu tiver nove valores, nove mais um, dez. Dividido por dois, cinco. Então, num conjunto de nove valores, o valor mediano é o quinto, que está na quinta posição. Correto? Beleza. Bom, se eu tiver uma quantidade ímpar de elementos nesse conjunto, fica bem tranquilo. O problema é se eu tiver uma quantidade par. Aí, vai requerer de você um cálculo adicional. Tá? Nós vamos chegar lá. Então, vamos primeiro falar de uma quantidade de elementos ímpar. Quero reforçar a necessidade de organização dos dados. Isso é chamado na estatística de rol estatístico. Quando você tem um conjunto de valores, você precisa organizar esses valores para poder calcular a mediana. Então, vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de cinco valores. Peguei uma quantidade bem pequena para facilitar a compreensão de vocês. Dois, seis, três, sete, oito. Aí, eu pergunto para vocês. Responda para mim. Quem é o valor mediano aqui? Se você não entendeu a minha fala anterior, você provavelmente dirá. O valor mediano é o três. Você até não estaria errado se eu fosse considerar esses elementos do jeito que eles estão aqui. Só que eu não posso fazer isso. Eu repito. Toda vez que o exercício pedir para calcular a mediana, você precisa organizar esses valores numa ordem crescente ou decrescente. É obrigatório essa organização. Então, eu posso colocar do menor para o maior ou do maior para o menor. Tanto faz. Eu vou optar em organizar do menor para o maior. Como eu tenho cinco elementos, cinco mais um, seis. Seis dividido por dois, três. Correto? Eu tenho uma quantidade ímpar aqui. Então, eu sei que o elemento que é mediano vai estar na terceira posição. Olha aqui. Organizei os dados. Organizei dois, três, seis, sete e oito. Comecei do menor para o maior. Beleza? Usando a regrinha que eu coloquei, cinco mais um dividido por dois vai dar três. Professor, três é a mediana? Não. Epa! Para um pouquinho. Para um pouquinho. Esse valor que nós encontramos aqui não é o valor mediano, mas é o valor da posição que se encontra o termo mediano. Isso aqui indica posição. Quer dizer que está na terceira posição. Eu tenho aqui primeira posição, segunda posição. Olha quem está na terceira posição. É o seis. Então, conclusão. Quanto que é a mediana desse conjunto de valores? É o seis. Perfeito? Maravilha. Vamos ver um outro caso agora, em que nós temos uma quantidade par. Vamos lá. Vou pegar aqui outro conjunto de valores. Quatro, oito, dois, um, nove, seis. Observe que agora eu tenho seis valores e não mais cinco. Então, é uma quantidade par. Quando for uma quantidade par, eu disse que tem um extra a ser feito. Vamos lá? Primeiro passo é organizar. Organizando do menor para o maior, nós vamos ter o seguinte. Os dados organizados vão ficar bem assim. Eu vou reforçar aqui que ficou meio apagado. Um, dois, depois o quatro, depois o seis, depois o oito e por último o nove. Beleza? Esses são os valores e agora eu coloquei eles organizados aqui, do menor para o maior. Vou calcular aonde está o termo mediano. Em qual posição? Então, como são seis valores, seis mais um, sete, dividido por dois, três e meio. O que esse três e meio quer dizer para nós? Quer dizer que o termo mediano está entre o três e o quatro. É três e meio. Então, ele está exatamente aqui, entre o terceiro e o quarto elemento. Galera, isso vai acontecer sempre que você tiver uma quantidade par. Seis, oito, dez, doze, quatorze, vinte, quarenta, mil, dois mil. Se for uma quantidade par, você sempre terá como o termo central um valor vírgula cinco. Alguma coisa assim. E aí, para que você localize ele, você vai pegar o termo que vem antes e o termo que vem depois. Se está na posição três e meio, então eu tenho entre ele o terceiro e o quarto. E é isso que você tem que fazer como o adicional que eu falei, o extra que você vai ter que fazer. Nesse caso, você pega o valor que vem antes, soma com o valor que vem depois e divide por dois. Ou seja, calcula a média aritmética simples desses dois valores, do antes e do depois. Como o antes aqui é o quatro e o depois é o seis, eu vou ter a seguinte relação aqui. Eu vou ter agora que essa média, essa mediana vai ser dada por quem? Vai ser o valor que vem antes, quatro, mais o valor que vem depois, seis, dividido por dois. Quatro mais seis, dez, dividido por dois, cinco. Então, qual é a mediana desse conjunto de valores? Cinco. Você deve estar se perguntando. Professor, mas no exemplo anterior, a mediana foi seis e o seis aparece aqui. Nesse que você acabou de responder, você encontrou que a mediana é cinco, mas não aparece cinco aqui. E aí, o que eu faço? Galera, a mediana é o cinco. A mediana é um valor que não necessariamente precisa estar presente no conjunto de valores. Ela pode estar? Pode. Mas ela pode não estar também? Pode. Então, o valor que é considerado mediana, ele pode ou não estar dentro do conjunto de valores que está sendo considerado. Quando você tiver uma quantidade ímpar, ele sempre estará. Quando for uma quantidade ímpar, ele sempre vai estar ali. Mas quando for uma quantidade par, pode ser que ele esteja, pode ser que ele não esteja. Tranquilo? Fica aí a dica. Maravilha. Então, a gente já sabe como calcular uma mediana, né? Primeiro passo, a observação, organizar os dados. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site, LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Ah, curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção. Apenas R$ 119,90. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo. O restante dessa videoaula, você vai ter o PDF. Cara, você vai ter muito mais. E outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Ali, o nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É assim, para antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho, cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã. Dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então, vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news. Cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau.